Salve, consumidores! Hoje vamos falar de uma smartwatch muito barata, cara. É a Y68. Quer saber mais? Vem comigo. R$35,00 essa pulseira, cara. É muito barato, mano. Então eu não crio expectativa achando que é uma Mi Band da vida. Não é. A embalagem é bem simples, ela não vem com carregador, ela carrega via USB. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que faço pra carregar ela. Aqui não é a parte que carrega, é essa parte aqui, ó. Você puxa aqui, ó. Tem esses dois detalhes aqui, ó, beige, né? Você coloca no USB, encaixa lá e ela começa a carregar. Cara, é uma pulseira bem simples, o acabamento não é um dos melhores, né? Pra uma pulseira de R$35,00 tá bacana, porque, pô, tá bem barato. Eu só achei um pouco desconfortável na hora de colocar no pulso, porque ela é meio confusa, né? Mas ela encaixa, ela encaixa. Eu e o Henrique, a gente fez alguns testes com ela. A gente usou a Y68, que é essa pulseira aqui, e a RT3 também, que é uma pulseira bem bacana também, bem mais moderna. A gente fez um teste, a gente colocou as duas no pulso, e a gente foi numa... na passa. E a gente foi numa praça pra poder ver quantos passos que cada um deu. Galera, a gente tá aqui com as duas pulseiras. Aqui tá 541 passos, e aqui tá 531 passos. Bora dar uma caminhada e comparar pra ver se vai ser idêntico a quantidade de passos, né? Let's go! 602 passos na RT3, e na pulseira de 35 reais, 628 passos. Foi testado aqui, só na mexida assim, quem tava gravando, organizando aqui, essa aqui deu 647, cara. Tava 628 agora, eu tava parado aqui, ó. Já aumentou 30 passos aqui, de graça, do nada. A baratinha é um pouquinho mais bugada, que a RT3. A gente pode fazer um comparativo melhor depois, comparando com a Mi Band 5 também, que vai ser bem legal. Agora, bora voltar ao foco na baratinha, né? Bora! A gente fez o teste, e a pulseira mais barata, ela contou mais passos que o normal. Já a RT3, ela segurou a onda, foi mais realista. Tem vídeo dela na descrição, essa pulseira aqui, é sensacional, cara. Eu não vou dar muitos detalhes dela pra você poder assistir o vídeo completo dela, o vídeo tá muito bacana. O card tá aqui em cima, pra você poder assistir. Mas a gente achou que a diferença ia ser monstruosa, né? É. E na verdade, o que a gente percebeu? Que ela tem uma sensibilidade maior. Sim. Mas não é tão errado assim, né? Deu pra quebrar um galho. Dá pra ter uma noção de quantos passos você dá, mas você sabe que tem uma gordurinha a mais, né? É, assim, se eu deu 100 passos, ela conta 150, 120. É meio aleatório. O que não pode é você ficar iludido. Você vê lá 10 mil passos e achar que realmente você deu 10 mil passos. É mentira, né? Não é, né? Deu uns 9, por aí. O aplicativo que você vai ter que usar chama Fit Pro. Você baixa ele aí, conecta no seu celular. E quando você conectar ele no Bluetooth, ele chama 716. Esse que é o Bluetooth. Em configurações de notificação, você consegue escolher o que aparece como notificação, né? Eu coloquei WhatsApp, Instagram. Você consegue colocar bastante coisa. Aqui você consegue colocar a opção não incomodar, que é bem interessante também. Aqui você consegue configurar seu alarme, ó. É bem interessante. Espera carregar. Você consegue adicionar o horário, o dia. É bem bacana, ó. A vibração dela é meio fraca. Ela vibra duas vezes só. Achei meio fraca. Então, vale a pena se você tem um sono bem leve. E mais pra direita tem lembrete de sedentário. Que é bem bacana. Ela te avisa, né? Quando você tá muito tempo sentado sem exercitar. Ela vai te alertar que você tá muito sedentário. Vai exercitar, hein? Câmera remota não funciona, ó. Tô clicando aqui e não funciona. Quando você clica em procurar, ela procura só a smartwatch, né? Obviamente. Vou clicar aqui, ó. E vocês vão escutar a vibração dela, ó. Escutou? Gira o pulso para ligar ela. É muito legal isso, porque você consegue, né? Ver as horas mais rápido. É só você virar a pulseira e ela aparece as horas pra você. É muito legal isso. Aqui em configuração de tela, você consegue alterar seu papel de parede da sua smartwatch. Só que infelizmente tá bugado. Ela só fica carregando. Ontem ela tá funcionando direitinho. Ela tá bugada. Não tá querendo carregar por nada. Você também consegue reiniciar seu dispositivo. É bem bacana. É só clicar em confirmar. Na parte de excluir, você consegue desconectar essa pulseira, né? Desemparelhar ela. Caso você não queira usar mais. Bom, aqui em esportes, você consegue começar uma corrida. Você consegue calcular quantos quilômetros você vai andar. Bem legal. Em começar, você clica aqui. E ele mostra quantos passos você deu. Quantas calorias você gastou. É bem bacana. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que manuseia essa pulseira. Bom, aqui você consegue ver os passos, né? Quantas calorias, quantos quilômetros você andou. Aqui você consegue ver batimento cardíaco. Consegue ver a pressão arterial. É, auxílio no sangue. O que mais? Aqui em esportes, você clica e segura, né? Você consegue ver a modalidade, né? Ó. Tem que pular corda. Tem abdominal. Bacana demais, ó. Eu vou segurar aqui. E vou segurar de novo. Tem que segurar duas vezes. Segura. Aí começou o timer, tá vendo? Aqui em formação, você recebe as notificações de celular. Do Instagram, do WhatsApp. Aqui tá vazio, né? Porque eu não recebi nenhuma notificação. Aqui em música é bem interessante. Você segura aqui, né? Você pode pausar a música. Ó. Passar pro lado. Aí você segura e que ela vai. Eu vou voltar aqui, ó. Segurando de novo. Pronto. Em mais, você consegue ver seu horário pra dormir. Você consegue ver seu clima. Você consegue tirar uma foto pelo smartwatch. Aqui você consegue procurar seu celular. Aqui você consegue resetar seu smartwatch. Aqui é o QR Code, configuração dele. É uma pulseira bem simples, sabe? Ela tem uns bugzinhos. É meio chato ficar clicando assim, você não consegue arrastar, não consegue fazer nada. Tem que clicar aqui. Aí se você quiser selecionar alguma coisa, tem que segurar, ó. Olha lá, demora um tempinho pra segurar. É bem chatinho isso. Mas basicamente é assim que você configura. Clicando só nesse botão aqui, ó. Pra você que nunca teve uma smartwatch, quer ter a primeira experiência e não tá tendo muita grana no momento. Pode investir nela. É R$35, você experimenta. Dá pra tirar uma onda lá, mostrar as horas. Tem como alterar o papel de parede. É bacana. Mas se você quiser uma coisa mais precisa, eu te recomendo ir pra Mi Band 8, Mi Band 7. Que realmente ela conta os passos com mais confiança. Não só a Mi Band, você pode ir pro universo da RT3 também, que é da Halo. Que é bem bacana. Cara, eu tô adorando essa pulseira, ela é muito boa. Mas caso você não queira investir mais de R$200 numa pulseira, pode ir nela. Não crie muita expectativa. Não vai achando que ela vai contar seus batimentos cardíacos certinho. Vai dar os passos exatos. Não é por aí não. Só conta, tipo assim, o básico. Pra quem nunca teve um smartwatch e quer experimentar a sensação, se vai se adaptar ou não ao uso contínuo, porque pra gente ter noção tem que usar o tempo inteiro, inclusive dormir com ela. Sim. Vale a pena comprar essa baratinha? No caso, pra contar o sono, pra monitorar o sono? Pra ver se vai se adaptar ao uso de um smartwatch. Porque às vezes a pessoa não tem costume de usar e não sabe se vai querer usar. Aí imagina, investe R$300 e acha que tá incomodando o braço e para de usar. É, sacanagem. Eu acho que você é uma pessoa mais rigorosa e quer monitorar o sono, aí eu já recomendo você ir pra Mi Band 8. Porque lá tem um aplicativo mais profissional, menos bugado que esse aqui. Então, isso aqui é só pra você tirar uma onda, ver as horas, sabe? Mexer um bocadinho ali. Se você realmente quer uma pulseira mais completa, guarda uma graninha e vai pra Mi Band 8 ou RT3. Nas pulseiras mais modernas, como o Apple Watch, a Mi Band, essas pulseiras, ela tem a tela melhor, tem a tela com mais rapidez, você clica, ela vai instantâneo, responde mais rápido, entendeu? Então, se você é mais chato com isso, não recomendo comprar ela porque ela tem um delayzinho que tem que clicar assim, 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 pra escolher, sabe? Demora um bocadinho. Por exemplo, quando você tá na academia e você quer escutar uma música. Aí, se eu quiser trocar de música, tem que clicar, segurar, faz um tempão, demora muito. Só pra relatar, eu tive uns probleminhas com essa pulseira. Ela dá uns bugs meio esquisitos. Por exemplo, se você desconectar o Bluetooth do seu celular, o relógio muda o horário, muda o papel de parede sozinho, então acaba que dá um bugzinho. Tem que ficar conectado no Bluetooth o tempo todo, pra poder as horas se encaixar, né, no horário de Brasília. Agora, já a Mi Band 8, ela já, seja desconectar, continua no mesmo horário juntinho, né? Outra coisa chata também é que quando você tá no dia a dia, você tá lavando a louça, por exemplo, você acaba mexendo a mão assim, né, desse jeito. E quando você faz assim, ó, ela altera, ela mexe a pulseira. Tipo assim, ela vai pra informações, ela vai pra esporte sozinha. E se você virar, segurar um tempinho e voltar, ela seleciona. Eu resetei a pulseira só fazendo isso aqui, ó. Então acaba que ela mexe muito, acaba atrapalhando um pouco. Mas pra uma pulseira de 35 reais, cara, eu acho que vale a pena pra você que quer experimentar pela primeira vez. Ela vai ter os probleminhas lá, mas ela é bacana, ela é bonitinha, quebra um galho legal. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se você tá querendo comprar outra smartwatch, tá na dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente te ajuda e a gente pode até gravar um vídeo dela também. E não se esqueça de acessar os outros vídeos da RT3, a Mi Band, vai tá tudo na descrição, né, morô? Falôs! Falôs!